É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É isso, é isso A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e quem procura A gente brinca de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quer da vida um mel Tão puro feito a natureza É tão bom, 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 bom Quem quer pão, bom, bom, bom Bom estar contigo na televisão É muito bom estar com a gente É tão bom, 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 bom Quem quer pão, bom, bom, bom Bom estar contigo no meu coração É bom demais, meu netinho É tão bom, 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 bom É tão bom, 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 bom Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer pão, bom, bom Bom estar contigo no meu coração A gente brinca de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quer da vida um mel Tão puro feito a natureza É tão bom, 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 bom Quem quer pão, bom, bom, bom Bom estar contigo na televisão É muito bom estar com vocês É tão bom, 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 bom Quem quer pão, bom, bom, bom Bom estar contigo no meu coração É bom demais Tchau, tchau, tchau